Colé pessoal, aqui é o DS Trazendo aqui Dark Souls 3 E agora a gente vai matar o Yor O Lorde das cinzas lá gigante Que é desequipar a arma pra pegar as torres Eu salvei o Siguard Ele vai ajudar a gente na fight Por que na Lauren ele é um amigão de Yor É muito massa essa boss fight Eu, o segredo dos knights de Katarina Eu venho para obter o seu lugar Aqui que não manja Na primeira vez que for jogar Vai bater no Yor Mas vai dar dano quase nenhum no Yor Por que ele só toma um dano massivo com essa espada Na primeira vez eu... Nossa velho É... Eu bati nele e não sabia da... Da espada Aí depois eu descobri a espada Nossa Nossa não carregou Calma Caralho Caralho É vamos de novo Oxe ele não ajudou não... Vai me ajudar não é? Caralho morreu Faleceu Maisуры Cara In Visual Ah, tem botão da cansa toda, né? Esse guard morreu, velho Barinhão Não Essa pobre deixa carregar, velho Nossa, velho Bota Bota Bicha Caralho, ele tá muito louco, velho Velho Agora vai Quero, velho Tá ficando Não, 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 não. Carrega. Mano, eu vou rir, velho. Ele tá muito louco, velho. Porra é foda, velho. Caraca, eu morri tanto pro buion, velho. Mentira! Caraca, eu tô morrendo muito com esse bicho, velho. Já entrado carregando já. Carrega, carrega, carrega. Carrega, carrega. Que isso, velho. Carrega, carrega. Carrega, pelo amor de Deus, velho. Pode vir. Carrega. 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 Mais uma vei Mestre Mini é um lixo também Ae, tchau Caralho Boa É, matamos o boss e... Deixa eu só acender aqui Calou